Segundo o Decreto 8.420, 2015, regulamenta a lei anticorrupção, em relação à cobrança da multa aplicada, é correto afirmar que decorrido o prazo de 30 dias sem que a multa tenha sido recolhida ou não tendo ocorrido a comprovação de seu pagamento integral ou parcial, o órgão ou entidade que a aplicou encaminhará o débito para inscrição em dívida ativa da União ou das autarquias e fundações públicas federais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 25. A multa aplicada ao final do par será integralmente recolhida pela pessoa jurídica sancionada no prazo de 30 dias, observado o disposto nos parágrafos 1º e 3º do artigo 11º. § 2º. Decorrido o prazo previsto no capute sem que a multa tenha sido recolhida ou não tendo ocorrido a comprovação de seu pagamento integral, o órgão ou entidade que a aplicou encaminhará o débito para inscrição em dívida ativa da União ou das autarquias e fundações públicas federais. § 2º. A. Obrigado.